Eu tenho certeza que cada um de vocês tinha aquele sonho de criança, de fazer parte de uma banda. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem aquele sonho de fazer parte de uma banda. E cada um de vocês eu tenho certeza que tem aquele instrumento de preferência, né? Agora, com os olhos fechados ainda, eu quero que simplesmente vocês peguem o instrumento da sua preferência na mão. Agora, pega o instrumento, pode pegar. Isso, violão, guitarra, perfeito, contrabaixo. Cada um com os olhos fechados, permaneça com os olhos fechados. Com o instrumento de preferência na mão, isso. Cada um com o seu instrumento, violão, isso, muito bem. Teclado, isso. Bom, vocês fazem parte de uma banda, perfeito. Só que antes de começar a tocar, a gente precisa afinar os instrumentos, né? Então, nesse momento, afine os instrumentos agora. Podem afinar, isso, isso, perfeito. Afinando, contrabaixo, isso. Nossa bateria, isso. Isso, perfeito. Afina, isso. Afinando, isso. Isso, a nossa líder aqui, afinando o instrumento, isso. Perfeito. Afina. Isso. Cada um com o seu instrumento. E aí, qual é o nome daquele lá? Cada um com o seu... Perfeito. Bateria, isso, isso, perfeito. Qual é o nome daquele... Sanfona. 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 Isso. Afinando. Bom, perfeito. Agora que vocês afinaram os instrumentos, a gente vai começar a tocar. Porque vocês fazem parte de uma banda de jazz e começam a tocar. E toca, toca, toca. Mais, 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 mais. Tocando, bateria. Isso, tocando, tocando. Toca, toca. Saxofone, perfeito. Tocando. Nossa líder, isso. Tocando, isso, isso, a líder. Tocando. Tocando cada vez mais. Perfeito. Toca. Isso, nossa líder, nossa líder. Agora a líder da banda. Líder da banda, isso. Líder da banda, isso. Tocando, mais e mais, isso. Mais e mais. Mais e mais, isso. Isso. Vai acabar aqui, isso. Isso, perfeito. Esse aqui, vai. Vai, vem. Isso, nossa líder. E agora vamos mudar o ritmo pro rock. Agora vai. Tocando, vai. Toca. Isso, a líder da banda, a líder. Toca, agora vai. Isso, a líder da banda. Isso, toca. E quanto mais toca, mais aplausos recebem. Aê. A nossa líder. Agora vai. Vai, vai. E quanto mais recebem uma salva de palmas, mais toca. Aê, líder. Toca, 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 toca. A nossa líder. Vai, vai, vai. Uh. A líder. Vai. Hi. Tocando, mais, mais. Uh. Perfeito. Três. Dois. Um. Turma. Isso. Bem firme no chão. Muito bem. E aquele dia gostoso, eu quero que vocês se imaginem naquele dia maravilhoso. Na praia, no campo, um dia gostoso. E a temperatura, uma temperatura agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Mas, essa temperatura, ela começa a subir. Aquele sol começa a bater e a temperatura começa a subir para 25 graus agora. O sol começa a bater. 26, 27 graus agora. 28, começa a esquentar. Agora começa a fazer calor. Isso. 29 graus agora. 30 graus. Agora começa a bater o sol. O sol começa a bater muito forte. 35 graus agora. Começa a ficar muito quente. Começa a se abanar. Começa a suar. Isso. Agora vocês começam a suar porque é muito quente. 40 graus agora. Como se vocês estivessem no deserto. Um calor insuportável. 45 graus. E começa a abanar o companheiro do lado. Começa a abanar. Agora começa a abanar. Abana o companheiro do lado. Isso. É como se estivesse pisando na areia quente. É muito quente. Muito quente. Só você para... Isso. O pé começa a queimar no chão. Isso. Abana. É muito quente. Muito quente. Isso. Começa a queimar. 48 graus agora. Agora o calor insuportável. Começa a se abanar muito. Muito, muito. E começa a transpirar. Pingar. Começa a transpirar. Isso. Transpirando. É muito, muito, muito quente. Muito quente. Não vale tirar a roupa, mas pode se abanar. Se abana. Se abana. E aí, claro, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater. E começa a aliviar. A temperatura começa a cair para 20 graus agora. 19. A temperatura gostosa, agradável. E aí, aquela garoinha chata começa a cair. 19 graus agora. 18. Começa a chover. Começa a garoar. 17. 16. Isso. A chuva começa a cair na sua cabeça. Isso. 14. 13 graus agora. Agora começa a fazer muito frio. Começa a tremer. 12. 12 graus. Isso. Mais e mais. Isso. Muito bem. Mais frio agora. Menos 2 graus agora. Agora começa a tremer. Como se você estivesse dentro de um cubo de gelo. É muito frio. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Só abraça o colega do lado. Isso. Só ele que consegue te esquentar. Começa a se abassar. Isso. Muito, muito frio. Muito frio. Começa a pisar no cubo de gelo. Isso. O pé começa a ficar gelado no chão. Só a pessoa do seu lado para te aquecer. Só elas. Isso. Mais e mais. Menos 5. Menos 10 graus. Menos 10. Começa a ficar mais frio. Mais frio. 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 Aquece aí. Aquece aí. Aquece aí. Aquece. Só o colega. Abraça o colega do lado. Só ele para te aquecer. Abraça. 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 3, 2, 1. Olhos abertos. E aí? O que houve? Estava frio, hein? Hã? O pessoal está meio... E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal. E assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma.